Eu sou Giovanni, irmão do Carlos Hendrique, e estou aqui para dizer que o Carlos Hendrique como irmão é uma pessoa que sempre me ensinou o caminho certo, onde andar. Aqui é o DJ Viral Fundo, DJ Semponismo, Carlos Hendrique, livre e pensador. KM, CEO da Politecónica, século XXIV, aqui para falar do meu irmão Carlos Hendrique. Aqui é o Neurose, estamos aqui para falar de Carlos Hendrique. Um dos integrantes do grupo H2S, estou aqui para falar sobre Carlos Hendrique. Eu sou o Manuel, quem nunca ouviu Carlos Hendrique, que curta já. Já estamos aqui, fazendo o trabalho do Carlos Hendrique. Estou aqui, mandar um rala ao meu brado, Carlos Hendrique. Parabéns pelo novo trabalho. Carlos Hendrique, K2S, Super Out, vamos. Mestria na droparia, a mente que recria. Poetas loucos, fora da psiquiatria. Ontem açoitados por tamanha rebeldia. Hoje venerados por competência e simpatia. Amanhã condecorados apesar da melancolia. Relembrados eternamente e com alegria. Textos literários com toques de magia. Criação, sem intenção, lucrativa. Onde o belo é consequente, representação. Além da imitação, original, com perfume pessoal. Arte memética, transcendência estética. Somos mestres na dialética, preservando a métrica. Epopeia épica, profunda metafísica. Congruentes no pensamento e no sentimento. É incrível. Poetas são profetas. O quê? O quê? É incrível. Poetas são profetas. Arte poética. Arte poética. Arte poética. Elevação, contemplação da verdade. A minha vaidade é a criatividade. Aqui não há mais que enche. Pois nós temos qualidades. A prática de atos bons leva-nos à virtude. Viver regradamente com caráter e princípios. Conservadores, não exibimos o vício. Não exibimos o vício. Expressamos a imagem do bem. Refletimos a harmonia da alma. Implantamos valores na nossa própria espécie. Somos contra a impunidade. Despertamos os que dormem, vivemos por uma causa e morremos por ela. Despertamos os que dormem, vivemos por uma causa e morremos por ela. Arte poética. Arte poética. Arte poética. Arte poética. Não percebes a poesia, tampouco a cenografia. Quem diria eu a expor com eloquência. A arte deu-me experiência, eficiência, competência e contundência. Purificamos a consciência, coloco a evidência que não sou vulgar. Não componho comédia. Cada vez mais racional. Narrando a realidade trágica, mesmo com a previsão de fazê-la. Lírico. Microfone em a capela, abre os olhos, põe a cara na janela. Feche os ouvidos, sinta o monólogo. E não perca o ponto de vista. A censura faz de mim um ativista. A censura faz de mim um ativista. Arte poética. 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 FRONTLINE